Dando continuidade aos vídeos que eu venho postando no YouTube, estou aqui no município de Maricá e vou mostrar uma beleza natural aqui, que é um charco. Essa área natural, que agora tem uma estrada cortando esse charco, que é de um lado e de outro. Então já houve esse impacto ambiental nessa área. E a coisa mais linda que tem que ser preservado, pelo menos conhecido, é a riqueza de espécies, das espécies de Maricá. Porque se eu ficar um pouco aqui nesse charco, eu vou mostrar a beleza, a riqueza que existe aqui. Olha que paisagem linda, né? Então as gigogas ali, tem algumas espécies de Pteridófitas hidrófilas, né? Aquáticas. Olha que lindo aquela ave lá que está atrás de insetos, né? Provavelmente de larvas de Quironomídeos, né? São mosquitos que não são hematófagos, mas... Olha que lindo aquela... Aquela... Me parece ser um frango d'água. Apoio. Obrigado.